Minha saudação fraterna, amiga, a todos vocês, bênçãos e graças do bom e misericordioso O Evangelho do dia de hoje, o Evangelho de Lucas, São Lucas 18, 9 a 14 Nós lemos Jesus lhes disse ainda esta parábola a respeito de alguns que se vangloriavam como se fossem justos E desprezavam os outros Subiram dois homens ao templo para orar Um era fariseu O outro, publicano O fariseu em pé orava no seu interior desta forma Graças te dou, ó Deus Que não sou como os demais homens Ladrões, injustos, adúlteros Nem como o publicano que está ali Jejuo duas vezes na semana Pagodízimo de todos os meus lucros O publicano, porém, mantendo-se à distância Não ousava sequer levantar os olhos ao céu Mas batia no peito Dizendo, ó Deus Tem piedade de mim Que sou pecador Digo-vos esse Voltou para Casa justificado O publicano E não o outro O fariseu Pois Todo aquele que se exalta Será humilhado E quem se humilha Será exaltado Palavra do Senhor Demos graças a Deus Vemos assim nessa parábola Que Jesus conta desses dois homens E quantos e quantos talvez nós encontremos Que quando chegam para orar Ou quando se relacionam com os seus irmãos Quando estão ali diante De uma realidade da vida Eles se vangloriam Vangloriar-se é contar vantagens A respeito de sua própria pessoa Eu Dizia Este fariseu Eu pagodíssimo Eu jejuo Quer dizer Considerava-se Santo Ou ainda Considerava-se Dono Da verdade E olhando o publicano Que lá estava De joelhos Batendo no peito Pedindo perdão A Deus Ele ainda Dizia Eu não sou como ele Publicano Publicano Era aquele que recebia impostos E era Tido como um pecador Diante do povo Ou diante dos fariseus Melhor E Jesus diz Este Fariseu Saiu dali Ainda com o coração Fechado Mas o publicano Saiu justificado Por quê? Porque quem se humilha Será exaltado Quem se exalta Será humilhado Mas o que significa Humilhar-se O que significa ser humilde Não é Chegar ali e dizer Ah, eu sou miserável Sou isso, sou aquilo Não Isso não é humildade Humildade é colocar-se no seu devido lugar É colocar-se no seu lugar Ser você mesmo Ser você Na realidade de sua vida E colocar-se como você é Diante de Deus Foi o que aconteceu Com esse publicano E vendo-se Ele limitado Vendo-se ele muitas vezes desprezado E por isso Sentindo-se Pequeno Ele coloca-se diante de Deus Bate no peito Pede perdão Pede misericórdia Este Publicano Recebe o perdão É justificado E aquele outro Que não reconhece Pelo contrário Coloca-se acima E muito acima Do que na realidade ele era Sai sem ser justificado Como somos nós Será que reconhecemos O que somos É uma das coisas mais difíceis Colocar-se no seu devido lugar Você ser você Você mesmo Em cada instante da vida Isso é ser humilde Que sejamos humildes No verdadeiro sentido da palavra E seremos acolhidos pelo Senhor Este programa tem o apoio dos nossos benfeitores Seja você também um benfeitor evangelizando conosco Ligue para 11-4200-8080 Música 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 Legenda Adriana Zanotto